Mais recursos para as obras do PAC. O governo aprovou a primeira abertura de crédito para projetos de mobilidade urbana do PAC Imobilidade Grandes Cidades, no valor de 12 bilhões de reais. O limite de crédito para a área de saneamento básico passou de 18 para 19 bilhões. O aumento vai ser destinado a novos projetos aprovados em 2011 e vai favorecer 124 municípios com até 50 mil habitantes escolhidos pelo comitê gestor do programa.